Olha, a 4A elétrica tem a solução, viu, pra esse calorão que tá fazendo. Ventilador de teto, parede, mesa, de piso, toda variedade, você encontra aqui com preço ótimo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Lâmpada de LED da Ouro Lux, 6 watts. Essa lâmpada aqui, o pessoal garantiu que é o menor preço do Brasil. Eles já venderam mais de 4 mil lâmpadas, é super LED. Aí eles conseguiram uma negociação, conseguiram mais unidades, mas é o seguinte, acabou, acabou. Sabe o preço? Só R$ 11,95, gente, tá muito barato. Só R$ 11,95 aqui na 4A elétrica. Aproveite, o pessoal garantiu que é o menor preço do Brasil. E é claro, tudo que você precisar, você vai encontrar aqui, viu. Tem um pessoal super bacana pra atender você muito bem. Tem suporte pra TV de diversos modelos e mais. Lustres, plafons, chuveiros, fios, disjuntores, chaves magnéticas, enfeites de Natal pra deixar sua casa maravilhosa. Tudo em alta, média e baixa tensão. E olha, o Televendas é o 3429-0900. Vou repetir o Televendas pra você. 3429-0900, aqui na rua Padre João Álvares, 598. Eu quero que você aproveite, porque aqui tem toda a variedade de produtos que você procura. O atendimento e o preço campeão. 4A elétrica, tá esperando por você. Boa pra cá!